Isabela 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 O meu amor É tudo, tudo que tenho pra ti É o amor Mais belo e sincero Que nunca vivi O meu desejo é Como um fogo Que há sem fim Ela é tão louco Que nunca, nunca senti Tu és a mulher Mais bela que eu vi És uma celeia Que chama por mim Morena bonita Bem que eu estou aqui Por isso o meu amor Está pronto pra ti Oh Isabela Isabela Tu és a tona do meu coração Oh Isabela Isabela És o meu sonho És a minha paixão O teu amor É tudo, tudo que eu quero pra mim É o amor Que eu procuro Desde que te vi Nenhuma mulher Me deixou assim Tão apaixonado Desesperado 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 Toda a beleza Minha paixão Oh Isabela Oh Isabela Isabela Tu és a tona do meu coração Isabela É o meu sonho É o meu sonho És a minha paixão Isabela 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 Legenda Adriana Zanotto